Quem quer brincar, dá a roda com a mão Deixa uma marca no chão Toda vez que alguém quiser Quem não dançar, vai ouvir cantando em verso As criações do universo, do céu, da terra e do mar Quem quer brincar, dá a mão ao companheiro Mata a roda no terreiro e pode se balançar Quem não dançar, procure o canto e se escore Abra o ouvido e decore O grave no celular Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê O, aê, 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 aê Aê, 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 a Legenda Adriana Zanotto